Mundo Pita Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar Eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Pra você Eu só vim pra te ver Parabéns Parabéns Para ti Viva sempre a sorrir É pique, é pique Mais no ano